Mas eu tenho o som, eu não tenho pra criar, mas eu tenho o som Eu não tenho pra criar, mas eu tenho o som Se você tá confiando, pega na minha mão, pega na minha mão Eu te faço o som, pega na minha mão, eu te faço o som Eu te faço o som, eu não tenho pra criar, mas eu tenho o som Quantos críticos que tem dinheiro e tudo, fraco e confeto, mora em condição Não tem tempo pra fazer amada, não gosta de trabalho, de oração Se o necessitado chega perto dele, vai ser uma multidura de libertação Este gente não tem mais para orar, porque ele tem que ir, mas eu tenho o som Eu não tenho pra criar, mas eu tenho o som Eu não tenho pra criar, mas eu tenho o som Eu não tenho pra criar, mas eu tenho o som Se você tá confiando, pega na minha mão, pega na minha mão Eu te faço o som, pega na minha mão, eu te faço o som Eu não tenho pra criar, mas eu tenho o som Eu não tenho pra criar, mas eu tenho o som Eu não tenho pra criar, mas eu tenho o som Eu não tenho pra criar, mas eu tenho o som Eu não tenho pra criar, mas eu tenho o som Eu não tenho pra criar, mas eu tenho o som Eu não 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 tenho o som